Oi gente, hoje eu vim fazer um vídeo diferente de bate-papo, só que vários assuntos. Primeiro, eu quero mandar um beijo para os meus amigos portadores de ela, que eu estou sempre no computador querendo saber como é que eles estão, como é que eles estão passando o dia, apesar que ultimamente eu não consegui ter muita notícia. Então, o negócio é o seguinte, eu vim contar uma coisa maravilhosa para vocês. Essa semana eu encontrei alguns amigos que eu tinha no passado e que tinham sumido. Então, eu fiquei muito feliz porque eu encontrei uma pessoa que era da família e através dessa pessoa eu consegui o número de uma conhecida, de uma parente dele. E aí, no caso, eu consegui o número dessa pessoa e aí eu liguei para essa pessoa e consegui encontrar o resto das pessoas da família. E eu estou muito feliz por causa disso, porque eu estou conseguindo ter contato com pessoas que sempre foram muito boas para mim no passado. Então, foram muito gentis, muito carinhosas comigo. Então, eu estou muito feliz por ter encontrado essas pessoas. E se depender de mim, eu não... Fala, meu amor. Ah, tá. Pera aí que você já aparece. Fica desenhando que você já aparece. Então, e aí, é assim, eu estou muito feliz por encontrar essas pessoas e se depender de mim, essas pessoas não vão mais sumir da minha vida porque, meu, eu tenho internet, eu tenho WhatsApp, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook. Então, só não vai ficar em contato comigo quem não quiser. E a minha filha está aqui do lado, querendo mostrar o desenho dela. Minha pequena filhinha está do lado aqui, querendo mostrar o desenho que ela fez. O que é isso aqui? É a Suzy. A Suzy? Quem que é a Suzy? Essa aqui é a melhor amiga da Peppa. Ah, tá. E ela está vestida de médico. Está vestida de médico? É. Então, tá. Vai ali agora um pouquinho, daqui a pouco a mamãe chama você de novo. Então, é isso. Hoje eu vim só para bater um papo mesmo com vocês, para ver as pessoas. E ela fica o tempo todo brincando enquanto eu estou gravando. É uma barata. Então, é isso. Eu estou muito feliz. E por um outro lado também eu estou preocupada, porque as pessoas que eu tenho contato, que eu faço vídeo, essas coisas, essas pessoas portadoras de ela, elas não estão entrando em contato comigo e estão me deixando preocupada. Porque eu não sei se elas estão bem, eu não sei como é que elas estão. Então, é tipo, eu gostaria que essas pessoas falassem, pelo menos, se estão passando bem o dia, se estão passando mal, porque eu não sei qual é o estágio que a doença está. Então, é isso. Eu estou feliz. A minha filha está aqui do meu lado desenhando, feliz da vida. E eu desejo para vocês um ótimo fim de semana. Eu estou tentando fazer esse vídeo curto, mas eu estou muito contente, eu estou querendo falar tanta coisa, estou tendo tanto plano para o ano que vem, porque quem me acompanha no canal sabe que o meu computador pifou e eu estou trabalhando só com 1GB do computador, mas eu estou sendo muito abençoada. Eu estou pedindo muito a Deus que continue segurando o meu computador para que o ano que vem eu consiga comprar outro. Fala, minha mãe. Eu também tenho um plano para o ano que vem. Então, vem aqui e fala o plano que você tem. Qual o plano que você tem? Espera aí, deixa eu colocar a cadeira mais para trás para você poder sentar aqui. Qual o plano que a Blanca tem para o ano que vem? Dia 8 de janeiro de 2015, eu vou para o Canadá ver minha prima. Bom, isso se a gente tiver grana, está lá, porque são umas coisinhas que é de se pensar. Você queria falar mais alguma coisa? Mais nada. Mais nada? Então, manda um beijo para o pessoal e fala gente, tchau! Gente, tchau! 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 Vai lá então. Vai lá então. Então, então é isso. Quem me acompanha no canal sabe algumas coisas da minha vida e como eu disse em vídeos anteriores, A notícia que eu tava esperando ainda não veio Mas eu tenho fé em Deus que vai chegar logo E é isso aí, gente Eu tô muito feliz porque a minha vida tá correndo bem Eu tô encontrando pessoas que faz tempo que eu não via Tô muito feliz por causa disso E eu espero sempre ter contato com essas pessoas E de pouquinho em pouquinho a gente vai pôr a conversa em dia Então, um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente E olha só, eu tenho cartas holográficas Ela comprou a revistinha ontem e veio esses cartas aqui Que ela tá mostrando que é... Olha só Peraí Cuidado só pra câmera não tremer porque é complicado Será que vai dar pra vocês verem aí? Será? Acho que dá Depois a gente vê o resultado Então não sei se esse vídeo vai ficar legal porque o sol não apareceu Tá meio tímido hoje Mas foi um vídeo só pra matar a saudade de vocês E contar as coisas boas que estão acontecendo comigo Então é só isso mesmo Mais alguma coisa? O sol tá tímido que nem a Rebeca Quem é a Rebeca? Rebeca é uma coelhinha Quando ela foi fantasiada de cenoura Aí ela ficou tímida Só que agora ela tá de bailarina A Rebeca tá de bailarina agora? É Agora passou a timidez da Rebeca? É Ah, então tá bom Então Vamos encerrar por aqui Um beijo Dessa vez é um beijo mesmo, gente Um beijo E até o próximo Tchau Mas você não... Como é que eu vou encerrar o vídeo, Blanca? Você não para, menina Vem dar um abraço pra mamãe, então Fala assim Fala assim Vem aqui atrás Vem aqui atrás Dá um abraço pro pessoal Fala tchau, pessoal Tchau Não, fala assim com a mãozinha Tchau, pessoal Isso Agora vamos encerrar o vídeo mesmo Tchau, gente Tchau